Andando nessa trilha, só no sapatinho Vou que vou com os olhos de japonesinho Chegando lá em casa, olha adivinha Ai que cheiro bom, tá vindo lá da cozinha Estômago pinicando, fome e delinei tingos E ninguém entende porque só vivo sorrindo My brother life é good, my awful life Eu vou vivendo a vida na mó brisa e na mó paz My brother life é good, my awful life Eu vou vivendo a vida na mó brisa e na mó paz Andando nessa trilha, só no sapatinho Vou que vou com os olhos de japonesinho Chegando lá em casa, olha adivinha Ai que cheiro bom, tá vindo lá da cozinha Estômago pinicando, fome e delinei tingos E ninguém entende porque só vivo sorrindo My brother life é good, my awful life Eu vou vivendo a vida na mó brisa e na mó paz My brother life é good, my awful life Eu vou vivendo a vida na mó brisa e na mó paz Uh, 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 uh Obrigado.